Nós somos a Terra dançando. Nós vivemos uma vida de prece, de reverência pela Terra, uma vida de cerimônia, de modo que possamos permanecer vivos e conectados com Deus. Deus está presente na Terra, no solo, no céu, nas nuvens, nas estações, no clima. E somos parte desse projeto. Tudo é uma metáfora. Tudo que existe, todo objeto, toda ação, toda experiência, está expressando alguma ideia primeva. Portanto, é importante para nós, cedo na vida, buscarmos caminhos de conceitualização que acentuem a metáfora em paralelo à experiência. As cerimônias do Espírito vivo são tais caminhos. Elas nos dão a rota a seguir para que possamos penetrar a superfície da realidade manifestada e experimentar diretamente o poder das ideias primevas. O planeta nos tornou possível estarmos aqui. O planeta, a essência espiritual do vasto self, que é feita de vales e rios e montanhas e oceanos, é realmente a formulação concreta do vazio infinito. O infinito vazio tornou-se agora concretude na forma de oceanos, vales, rios, água, oxigênio. Precisamos olhar para o fato de que, de algum modo, nos separamos de nós mesmos e de Deus. Talvez quiséssemos ser melhores do que Deus. Fazendo isso, criamos doenças, porque, separados de Deus, temos funcionado apenas com metade do poder. Quando nascemos, deixamos a totalidade da mãe. Separamos-nos, tornamos-nos individualizados. Dizemos, vou ler e escrever. Vou comandar minha própria vida. Vou dirigir a minha vida como quero. Vou fazer tudo por mim mesmo. Isso é ótimo. E desenvolvemos uma tecnologia que permite isso. Porém, nos separamos mais de nós mesmos. Do infinito self. Do vasto self. E do Deus self. O que é o fim? O que é o fim? O fim? O fim. Tchau, tchau.